A Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste aguarda o resultado do laudo cadavérico do corpo de Uerbes Alves Machado que foi executado na manhã do dia 20 de agosto na zona rural do município a meio quilômetro da BR-364. A equipe policial trabalha com três linhas de investigação a partir do município de Mirante da Serra onde a vítima teria sido sequestrada pelos elementos que o mataram. O corpo de Uerbes foi encontrado nu e sem documentos de identificação. No corpo da vítima foi constatado aproximadamente 12 perfurações de projétil de arma de fogo e suas roupas foram encontradas espalhadas a mais de um quilômetro do local. No outro dia, após o assassinato, a motocicleta que o Uerbes usava também foi localizada e periciada sendo coletadas impressões digitais no veículo. Imagens de câmeras de segurança que ainda não foram divulgadas pela polícia comprovam que o Uerbes teria sido sequestrado durante a noite na cidade de Mirante da Serra sendo encontrado morto no outro dia pela manhã na zona rural de Ouro Preto do Oeste. O Uerbes tinha residência e família em Machadinho do Oeste, mas havia morado em Jaru e na região de Cujubim. Mas ultimamente ele estava frequentando o município de Mirante da Serra.